Quando eu penso que não é o suficiente, eu lembro-me sempre do Dalai Lama que dizia assim Se tu pensas que és insignificante, tenta dormir com o mosquito no quarto E eu digo, eu sou esse mosquito! E qual é que é o teu podcast? É o tripólio, tripólio, tripólio ordinário É o tripólio, 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 tripólio ordinário Que é até cocó! É um boi e um lobo, um cocó e um bebê Não, bebê não Mas temos aqui um lobo vegetariano E temos aqui um boi E temos o resultado final que sou eu Um belo composto para as tuas plantinhas Portanto, muito bem-vindos a mais um episódio do tripólio ordinários Se tu já cá estiveste outra vez É pá, fantástico, já sabes como é que isto funciona É uma merda Se é a tua primeira vez a ver o episódio inútil É pá, bem-vindo e desculpa Desculpa Porque pronto, pá Se não esperas que sejam os melhores 20 minutos da tua vida 20 minutos da tua vida Em pequenos segmentos de 7 Atenção O melhor do que veste o teu primeiro filho O segundo melhor episódio da tua vida Ok? Passa aí a cena preta que está aí Só para depois ter aqui o elefante aqui a tocar Porque nós vamos ter um elefante Pois é Temos um elefante trombudo Que nos diz para nos calarmos Falamos dos temas que tu nos deixes Que vão aqui para o... Chapéu ao sorteador E depois temos este... Lá está ele Este grande elefante É o nosso elefante trombudo Nós gostamos muito dele Ele não gosta assim muito de nós Mas... Ele está sempre a parar de nos falar É, curiosamente a cada 7 minutos Ele manda-nos calar, não é? E então pronto Só temos 7 minutos para falar sobre cada tema E como estamos na segunda temporada deste trifólio Nós pensámos... Trifólio Trifólio Pensámos... É pá, vamos fazer uma coisa diferente Então vamos ter um jogo Vamos ter dois temas e um jogo Vai ser muito giro Vamos aqui na nossa rodinha de bolinhas Nosso bingo A Toto Loto Vamos rolar Vai sair uma cor E essa cor vai dizer que jogo é que vamos jogar E é um jogo normalmente trivia Ou algo assim desse género Para sabermos... Já fez a trivia, já calhou com uns picantes Já, já calhou muita coisa diferente Já calhou muita coisa diferente E então... Mas tudo coisas boas Com conhecimento e com informação interessante Portanto, vamos começar? Vamos começar? Vamos começar Ah, vamos começando Quem é que não tirou o papel na última vez? Eu! Não, não fui eu Foste tu Fui eu Então vá, começa já com meu Eu chocalho Tira Drumroll, please O primeiro tema deste dia é longo como caraças, pá É longo como caraças O que farias para mudar o mundo? Ih, é pá O que farias para mudar o mundo? É pá É uma boa pergunta Não! Pode ser bom Não, gás estufa Não, efeito estufa Efeito estufa Para criar biogás Efeito estufa Ah, espera lá Se ele mandar Uma bufa Mas estiver como Aquelas vaquinhas Que têm uma mochila azul Em cima, estás a ver? Que recolhem todos os gases E depois vai Mead Busters Mead Busters, estás a ver? É que os fantasminhas do teu Colin Ficam presos nesta Nesta mochilinha À Ghostbusters Porque somos estúpidos Que é para fazermos biogás E assim está bem Assim está bem Não sei se está muito bem Eu não gostava de ter Eu não me importava É? Então agora a partir de hoje Vais se embatar com umas malinhas Aqui às coxas Uma mochilinha às coxas Não deve pesar assim tanto Mas vai agendar sempre Está bem? Está bem Mas é que passa um bocado chato Mas é que passa um bocado chato Mas vai dar a ser chato Pronto, o Pipo Mas eu percebo, é uma boa cena O Pipo mudava o mundo Ele mudava o mundo com peitos Portanto Não Mas era o tempo Para afastar as pessoas Exato Mas ok Mas se não é mudar o mundo Como é que tu mudavas o mundo assim? Não Podia fazer activated charcoal E começar a colocar na terra Para começar a Porque isso consegue reter Faz com que a terra consiga reter mais água E ela não precisa regar tanto Por exemplo Seria uma Foi a primeira coisa que me passou pela cabeça Activated charcoal No lugar do mundo Assim Eu acho que se todas as grandes As grandes Como é que se chama aquelas Monoculturas Aquelas grandes monoculturas De trigos Produções Produções Se colocassem um bocadinho disso Mesmo continuando a fazer monocultura Eram capazes de De fazer o sistema mais sustentável Do que estão a fazer agora Continuando a fazer o mesmo E salvavas o planeta assim Porquê? Porque lá está Mas espera Não é salvar o planeta A pergunta diz mudar Mudar o mundo Mudar o mundo Mudar o mundo É assim A minha resposta A minha resposta A minha resposta Para essa pergunta é Eu fazia um podcast Fazias outro? Arranjava dois amigos Eu vestia uns onesies Muitas estúpidos E começava a falar De tretas na internet É assim como muda o mundo E então A resposta O que é curioso A pergunta que me foi dada Devido ao podcast A resposta Para essa pergunta Ai que um pequeno Mas porquê? O que é que isso mudaria o mundo? O que é que este podcast O que é que este podcast Diz? É assim Não é para ficarem ofendidos Mas não é só o podcast Não é? É o projeto Liberta-te Essas coisas todas A pergunta É o que é que te ferias Para mudar o mundo E eu acho que já estou a fazer Aquilo que Eu acho que Quero E preciso fazer Para mudar o mundo A minha visão Eu acho que uma pessoa Uma pessoa nunca Pensa que é o suficiente No entanto Quando eu penso Que não é o suficiente Eu lembro-me sempre Do Dalai Lama Que dizia assim Se tu pensas Que és insignificante Tenta dormir Com o mosquito no quarto E eu digo Eu sou esse mosquito E então pronto Essa coisa passa E depois estou aqui A gravar episódios Portanto E a minha resposta é essa Tipo Eu acho que sim Já estou a fazer Aquilo que Quero para mudar o mundo Se A tornar-te na mudança Que és bem no mundo Exatamente A pouco e pouco Não é que não queira Há muito mais para fazer É pá Estou sempre aqui Batendo teu microfone Eu também vi isso Vamos afastar um bocadinho Estás batendo no microfone dele Mena Seu apoio Aqui No apoio Estás batendo no apoio No microfone dele É pá Pois que Olha Breve o elefante vai começar A ralhar connosco Nós não estamos a dizer Nada com jeito Pois vai Pronto É isso Se uma pessoa Se depara com Esta pergunta Eu vou voltar A pergunta Voltar para trás Aí para ti Se tu já estás a fazer O que esta pergunta Te pede Ótimo O que é que farias Para mudar o mundo Se a tua resposta É algo diferente Do que já estás a fazer Então sabes Que tens de mudar algo Pronto É a minha cena É a minha resposta Então e o louvor O que é que eu faria Para mudar o mundo Sim Pá Começava por mudar a mim Também 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 Pá Era isso O que é que mudarias O que é que mudaria O Andy Para lavar De vez em quando Pá Eu para já Não mudaria muita coisa Porque eu estou A trabalhar para lá Mas Há muitas coisas Que posso fazer melhor E há muitas coisas Que não estou a fazer Como por exemplo Crescer a maior parte Da minha comida Ou ter produtores Aqui locais É a mesma Olha Same Same Pois é o que eu estava A dizer no início Eu acho que Tipo O que eu já estou a fazer Eu acredito Já está Já é o primeiro passo Para mudar o mundo Para o que eu quero E já está também A incentivar outras pessoas O que vocês fazem Para o que eu quero E um passo leva ao outro O que leva ao outro Para o mundo Tu achas que eu Que eu quero Exatamente Que tu queres Por exemplo Quem sou eu Lá estava Vamos voltar à conversa Do que já tivemos antes Neste podcast Quem sou eu Para dizer a um bacano Que está a plantar eucaliptos Que aquela linha Serve para sustentar A família dele Quem sou eu Para dizer para não fazer isso Se eu não lhe dou Uma alternativa Exatamente E não lhe dá soluções Portanto A alternativa Que ele poderia dar É Poderias ter Na mesma Uma produção De árvores Se quisesses ter Com rendimento Que não precisava De input teu Não precisava Que tu fosse a regar Não precisava Que fosse a tirar As ervas daninhas Estás a ver Com Mas já foi provado Que é o Activeria de charcoal E pode ter Eucalipto na mesma Sim Mas pode ter Eucalipto na mesma Só que não é A monocultura Ok Mas basicamente É por isso que eu estava A falar do Activeria de charcoal Do Carvão ativado Porque está provado O carvão ativado Com micro-organismos Pedrinhas Numa floresta Ou num bosque de alimentos Consegue reter Muita água E consegue acumular Muita água Por metro quadrado Portanto Se tu fizeres Isso em massa Tipo Em vez de Teres um produtor Que faz Que vai após Eucalipto Porque é Obviamente A coisa mais fácil De fazer Em termos de qualidade E retorno de dinheiro De quantidade De trabalho E retorno de dinheiro Se eles pudessem Fazer a mesma coisa Mas com alguma coisa Que alimentassem Que alimentassem o resto Ou a vizinhança deles Ou a biorregião deles Sem ter que fazer nada Até algo Muita espécies Para além Da minha zona de conforto Daquilo que eu acho Já estou a fazer bem Que eu acho Já estou a fazer bem E estou a fazer mal E também Nesse caso é por exemplo Um bosque de alimentos Que vocês têm Por exemplo Ao começar Fizemos muita coisa mal Naquele bosque de alimentos E aprendemos com isso Mas eu poderia ajudar Aquela pessoa a entender Como é que pode ter A mesma Exatamente a mesma Qualidade de vida Que tem E que o retorno Tem com os eucaliptos Só que ao invés de ter eucaliptos Tem também outras árvores Além dos eucaliptos Mas também os eucaliptos Porque os eucaliptos Estão aqui Eu adoro eucaliptos Porque quando estás doente Quando estás ranhoso É pá Estás ranhoso Eucalipto Toda a gente diz Que eucaliptos Não são daqui E não são São da Austrália Mas há muitas árvores Que dizem que são Mediterrânicas Mas que não começaram aqui Todas? Praticamente todas Portanto Eu digo isto Porque elas não estavam cá Há se calhar Há um milhão de anos atrás Se calhar o carvalho Estava cá Ai o elefante O elefante também não é de cá Mas ele É daqui É daqui É daqui O nosso elefante O nosso elefante Falámos autóctones Também não é uma boa coisa Falámos autóctones Olha lá Porquê que não sugerem? Sugiram Olha espécies autóctones Para blá 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 E o que é que tu farias Nativas não sei o quê Isso é uma boa O que é que tu farias Para mudar o mal Põe aí nos comentários Comenta aí O que é que tu farias Mostra-nos a tua perspetiva Ou deixar de ver vídeos Ou deixar de ver vídeos No YouTube Ou podcast Já que estamos nessa Uma das boas coisas Aqui deste podcast É que nós Falamos de coisas sérias Entre aspas a brincar E tipo Pá o curto é isso Também curto é isso Estamos a ensinar Certas coisas que nós sabemos Ou a nossa visão Ou o que não sabemos Porque às vezes Mandamos assim A malta gosta muito Da onda de cómica E não sei o quê Mas nós estamos a falar De coisas realmente É como tudo Há quem gosta Há quem gosta E há quem não gosta E ainda bem que é assim Por isso é que há várias shows É precisa haver diversidade Só encontrar uma pessoa Que não gostou do podcast Eu também sei Ela disse Não é ela Ah então já sei o que é Não Ele não Conhece o grande mestre O português Ele não me disse Que não gostava Que ele disse Não era Não era a onda dele Não estava bem com podcast Porque nós temos mais um assunto E a onda dele era um bocadinho diferente Na boa Que é fixe Oh pá Brutal Ondas diferentes são importantes E o gajo é a gana malha Dá-lhe bem na construção Força a ir E o próximo tema Vamos lá malta Estás-me sempre aqui a bater I'm bitch slapping you today Hoje é bitch slap no David Vamos embora Vamos embora Agora fico com curiosidade Deixa-me Espera Espera Eu chocai Porque eu tive uma impressão diferente Eu agora fiquei contente De saber que ele era a gana cena Eu gostava de conhecer E é fixe Bumba Vou dizer o nome dele assim rápido Joaquim Ambrósio 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 Joaquim Ambrósio E o próximo tema Deste show extraordinário de hoje Que é o Tirei que falar O que são setores em permacultura O que são setores Uma pessoa com muita flutuência Pode ser um setor Não dizendo permacultura Um vizinho barilhento Ou um vizinho que se perde muito Então vamos tentar resumir rapidamente O que é que é um setor em permacultura Então é assim Quando uma pessoa está a fazer um setor em permacultura Está a ter em conta Todas as energias selvagens Que passam pelo teu habitat Ou man-made Energias não quer dizer Energias selvagens Exotéricas Exotéricas Sim sim Energias Por exemplo Sol Água Vento Ok Mas há outras coisas Fábricas Vizinhança Animais selvagens Caminos Pedestres Pedestres Cheiros Odores Alguma fábrica Tem um odor Está a entrar no teu terreno Arigues de fogo instantinho Ataques de espirros É um setor Ataques de espirros Portanto Há uma série São basicamente energias Sejam elas quais forem Man-made Wild Selvagens Sejam como for Que influenciam Entram dentro do teu habitat Que é o habitat Onde estamos a tentar fazer o tal design Permacultura E não estamos a aplicar permacultura São problemas a resolver Ou energias a capturar Basicamente Eu acho que todos os setores Caem um bocadinho Numa ou nas duas Estas categorias E é isso Os setores são isto E então nós queremos Resolver esses setores Podemos o setor Ou trabalhar com eles Resolvê-los Nesse aspecto Se o resolver Quer dizer Captar No caso da água Ou resolver No caso de É um problema Deve ser barrado Por exemplo Como barulho Por exemplo Ou motostrada Por exemplo Ok E então aí É que nós estamos a usar Quais é que são os elementos Mais adequados Dentro do design Para ir ao encontro Das necessidades Para resolver esses setores E então Se o sol tiver Uma encosta à norte Então o setor sol É um bocadinho fraquinho Vamos ver o que é que podemos fazer Para maximizar isso Ou tirar o máximo proveito Do pouco sol que há Se for uma questão de água Se tivermos pouca água Tentar perceber Qual é que seria O circuito da água No teu terreno Se for um terreno inclinado Por exemplo Então é fácil de ver No design que nós fizemos Quando foi No exame Do PDC Eu achei essa parte interessante Porque a primeira coisa Que nos disseram foi Epá A água no inverno Aqui Vai alagar ali Aquela margem do rio Até cá acima E temos Um riozito Quase praticamente A passar pela estrada A estrada passa a ser um rio Porque a água Segue a estrada E nós achámos isso interessante Tipo Tem boa da água Brutal Mas no inverno Não precisam dela No verão Ou seja É demasiado Nós não queremos abrandá-la Nós queremos Tirá-la daqui Ou pô-la num sítio Onde ela não estorve E então O que nós fizemos No meu design Especificamente Foi Pusemos uns padronizinhos Em chevron Chevron Isso é o quê? São assim uns triângulosinhos Mas sei a parte de baixo Estás a ver? Mas parecem setinhas Estás a ver? Na estrada Que é para À medida que a água caía Pela estrada abaixo Era desviada por esses canais Diagonais A via do centro Para abrir-me da estrada E a água ia parar Nas laterais da estrada Onde eles até podiam Plantar Aromáticas Plantinhas bonitas Para ser uma estrada bonita Mesmo no inverno E aqui levar Com muita água em cima E a água ser desviada Para fora Da estrada Como a estrada também Estava muito inclinada Essas valinhas Até davam um pouquinho Mais de tração Para se poder subir Ou descer com o carro Ainda mais se estivesse Tudo molhado E cheio de chuva Portanto acabamos Por resolver dois problemas De uma vez Por causa da questão da água Isso aqui é um setor Não sei se alguém quer E como é que gostou dos setores? Através do exercício Mais falado na prima cultura Observação Observa Observa E faz perguntas Na tua casa Por exemplo Já podes usar isto Na tua casa Sentas-te Sei lá No topo da tua chaminé E olhas à tua volta Vês Olha o vento Vem sempre dali Ok um setor O setor vento Vem daquele lado Ou então O sol Mete-se ali Mas no inverno Está aqui bem abaixo E estas árvores Estão aqui Sei lá Não tens a sombra que és Ou não tens o sol Que devias ter em tua casa Whatever É o que querias Não é bem que devias Eu acho que é um setor importante Também Que eu acho que é importante Em terrenos Assim mais Vamos dizer Mais típicos Na prima cultura Que são os terrenos mais Fora das cidades Com espaço Com espaço para plantar Espaço para construir É importante ter em conta O setor Da usina mais selvagem Também Porque eles têm um caminho Eles têm uma rotina Eles caçam por um caminho E às vezes Estes caminhos E muitas vezes Os desenhos Em permacultura São feitos Sem ter isso em conta E por vezes Metem barreiras Mas é só uma questão Falta de observação Exato Às vezes a pessoa não sabe Que está ali um caminho Para um animal selvagem E se tu não queres Basta meter uma barreira Num sítio É um gradimento É o suficiente Para cortar aquilo E uma pessoa Deixar aquele ecossistema Para aquele animal Sim Uma pessoa pode fácilmente Deixar isso ao dispor Do animal Sem perturbar Às vezes é necessário Desviá-los Por razões óbvias Sei lá Uma segunda Que é raposas Onde vamos ter um galinheiro E então é bom Desviar o animal Nesse aspecto Comece por não caçar os coelhos Porque as raposas Têm comida Para perceber Que os coelhinhos Caçam os coelhos No mato E não veem as tuas galinhas Mas é uma coisa Que pode-se fazer Tipo Já o animal está a fazer Tem grande pressão De veados E cenas assim E o que eles faziam Era logo no início do terreno Plantavam lá coisas Espécies Que os veados adoravam E eles mantinham-se lá E não iam ter As suas culturas Boa Estão a ajudar o animal Mantendo-o ali Que é para ele não ir Mais para dentro Porque não precisam Basicamente Estão a dar já O que eles querem Se ele vem para ti Porque ele quer comer Então dá-lhe a comida Logo ali Longe de onde tu queres Que ele esteja Não faz todo o sentido Ah E vou deixar Se calhar Deixamos aqui Recursos aí embaixo Porque a gente Temos A gente costuma fazer isso Deixar os recursos indigidos Deixamos uns recursos Fiches Dois em particular Um é o Metal Blue E outro é um Sun Surveyor Que é justamente Para setores Não é todos os setores A identificação de setores Tem a ver com cada espaço E com a teleobservação E perguntas Às pessoas Mas Este ajuda especificamente O Sun Surveyor Ajuda-te com O setor sol Portanto vais conseguir perceber Qual é que é o ângulo A amplitude do sol Ao longo do ano inteiro Tanto em termos Do ângulo do sol Tecnicamente dito E onde é que o sol De este para o oeste Portanto tem essa amplitude Vamos chamar-lhe horizontal E a amplitude vertical O ângulo do sol Que é para uma pessoa Poder ter uma ideia De qual é que é O sol de fato Que tem no seu terreno E outro é o Meteor Blue Que tem a ver com o clima Que dá-te Tudo o que tu precisas saber Acerca do teu clima Pôs lá as tuas coordenadas de GPS Ventos Diz tudo Chuvas Rosa dos ventos Dias frios Médias dias de geada Temperaturas médias Tudo Dá níveis de umidade Dá tudo o que vocês precisam de saber Que são uns setores Muito interessantes E ter essa informação É boeda útil Tudo assim em gráficos Boeda bonitos E porquê que é útil? Porquê que é boé útil? Porquê que é boé útil? Porque o digo O teu habitat A tua utopia linda A tua utopia linda O teu habitat natural Onde tudo funciona Que a natureza ali a bombar É isso Brutal Não tens venda mais Não tens só menos Não Não Tens tudo o que precisas Na quantidade certa É só antes de perceber Como é que podemos melhorar O que é que lá está E usar aqui a nosso favor É Paulo Tem boeda vento Não tens uma turbina Porquê? Não é? É Paulo Tem-se ali uma barreira De árvores ali a proteger Oh elefante pronto Elefante já percebemos Mas acho que explicamos bem O que é que era um setor E se quiser saber mais Só se pergunta Sim, experimenta E começa a investigar Certo a prima cultura Há tanto para saber Boeda livros E boeda conhecimento Fora aí Explora E traz mais perguntas E diz-nos O que é que para ti São os setores Ou que setores É que tu já usas Na tua casa Ah sim Que setores é que tu já identificaste E que se calhar Ainda não sabes bem Como resolver Por exemplo Deixa aí nos comentários Pode ser que alguém Ou nós Ou outra pessoa Que esteja a ver Tenha uma solução Para ti Possivelmente Porque soluções São imensas Já, exatamente E Continuando Agora Agora Chegou A parte Do jogo Foi logo disparado Foi logo disparado O azul Então olha Não, não, não Tem que ser a ruta Abanada Tem que ser eu Vamos jogar Um joguinho Não sei se tu sabes Mas temos um joguinho Mas é assim Vamos jogar Isso Saiu Amarelo 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 Ou seja É um jogo Verdadeiro Verdadeiro Verdadeira consequência Verdadeira consequência Olha, era boa Fazeres isso em áudio Era bastante engraçado É como um eslabela Um eslabelazinho Pronto Por acaso este jogo Eu já estou a ver ali Era mais interessante Mas vamos ver Vamos ver como é que vai correr Eu vou tentar Eu vou tentar fazer isto Onde tens a tua coisinha Ora lá Então este jogo Verdadeira consequência Está aqui Vai nos dizer Vai nos dizer as coisinhas Vai nos fazer as perguntas E eu e o Pipo Estamos aqui um contra o outro Finalmente acho que vou ganhar desta Vamos lá ver Vamos ver Porque não estou percebendo nada Que está ali Faz-te a melhor também Então é assim Temos aqui hipóteses Que tu também deves estar a ver Se estiveres a ver no vídeo Nós vamos Para quem não está Para quem não está a ver Para quem está a ouvir Eu vou tentar ler estes nomes São nomes científicos De plantas Portanto o tema hoje É o mundo vegetal Que boa esta Então temos aqui Taraxacum officinali Ficus carica Ipomane manichella Cosmos astro-sanguineus Senetio eregrinos Bambusa vulgaris Solanum tuberosum Filostatis nigra E dionae marsipula Eu acho que pensava De uma pessoa Tipo que chegou aqui neste momento Ouviu Mas isto é O que é que é isto? Isto não é português O que é? Isto é latim É latim É um podcast romano Enganámos-te Enganámos-te Então vamos lá Então vamos Eu vou tentar Fazer isto Eu vou tentar fazer isto De verdadeiro ou falso Ok? Porque isto era Estavam num formato de trivia Agora calhou Verdadeiro ou falso Eu vou usar Os mesmos Os mesmos factos Porque isto são pequenas trídias Acerca destas plantas Estão ali algumas Que não Pronto São assim um bocadinho à toa Que é para Que é para enganar Um bocadinho o bicho Ah bem parecia Que estava ali uma Que eu não fazia sentido Pelo menos uma Sei que está ali Que não faz muito sentido Ok Então vamos lá ver Que é o Ficus carica É claramente esse Vamos fazer assim Vamos começar já com esse Vamos começar já com esse A dica é falso O Ficus carica É completamente constível As folhas têm A sua dose diária De recomendada De vitamina K As flores são usadas Para fazer vinho As raízes fazem chá Que sabe um pouco a café Verdade ou falso? Epá Eu vou mandar o calhas Porque eu não faço ideia Que é o Ficus carica Não faço ideia Ficus carica Quer que eu volte a ler Aliás até vos digo mais Isso é verdade ou não? Não faço ideia Nenhum destes Não faz mal E depois eu digo-vos Quais é que são Podem estar mal escritos? Não Ok A não ser que a internet Me tenha enganado Se tu pudeste ali algum Que não é verdade Não, não, não Não, é assim Não Todas as plantas Que aí estão São de facto Nomes científicos de plantas Cosmos Astrosanguíneos Sim Não fui eu que inventa isso Eu sei que parece Mas é de facto o nome Só por causa disso Eu digo que a primeira é verdade Epá, mas tu estás a ler Factos que são verdade Os factos são verdade A planta associada É que pode não ser verdade A tua colega tu disseste Que era a planta associada Que é a ficus carica Tem estas características Que é completamente comestível As folhas têm aí A dose diária recomendada De vitamina K As flores são usadas Para fazer vinho As raízes fazem um chá Que sabe um pouco a café É falso Então se é vinho É o cosmos O cosmos é que faz vinho Por isso é falso É falso também É falso? Ficas ali tipo cosmos De certeza É falso? É falso? É falso Não diz que é verdade Estão certos É falso Querem saber qual é que é a resposta certa? Não, quer saber o que é a ficus carica Ficus carica é o figo É a figueira Querem saber o que é a ficus carica é a ficus carica é o dente de leão Dente de leão Aquela coisinha que a gente compra Bueda de meno Para mandar fora Estão a ver? Pronto É isso Que é gourmet Que é gourmet Atenção Muito gourmet Podes vender as suas ervas daninhas É caro para caraças E eu não percebo porque é que a malta vai e compra vendendo para matar as ervas daninhas E depois vão ao restaurante pagar uma fortuna para comer essa erva daninha Ou compras na erva nádio? Exatamente Portanto, dente de leão tem todas estas maravilhosas capacidades É o que é que é isso? Taraxacum officinale Taraxacum officinale Ok malta, então até agora está um ponto cada um Vocês estão no bom caminho Next, bora Next Então Vamos fazer esta Hippomania manichella É uma planta tão venenosa Que a chuva a pingar das suas folhas pode queimar a tua pele Verdade ou não posso? Só esse nome, esse nome parece, é uma cena muito perigosa Mas é verdade ou não é verdade? Hippomania manichella Hippomania manichella Pode não ser desta planta, não é? O facto é verdade Há uma destas plantas Que te queima Que queima a tua pele se tiveres chover e o tiveres debaixo dela Foda Eu acho que sei qual é que é Eu acho que sei qual é que é Quem mata a tua pele Então vai que queres trancar no falso? Vou trancar no falso Então vai Hippomania Hippomania Verdadeiro E... Alguém está certo Parabéns O David está certo Hippomania manichella Hippomania manichella Hippomania manichella É uma planta É uma planta O nome comum Está ali chata a jogar a calha É engraçado O nome comum é Manchanil Manchanil É o nome que eu encontrei Nome comum Não deve haver nome comum em português Porque essa planta não existe em Portugal Mas é muitíssimo venenosa Ok Portanto interessante Vem que vou ver Vou ver na internet É muito gira É bom E próxima Próxima pergunta Próxima pergunta Sem o número O nome E tentaria adivinhar qual é que é? É verdade É que é um verdadeiro ou falso? Não Mas podias dizer Ao invés de dizer o nome científico Dizes o dente de leão A chuva ao passar para as folhas É assim Algumas destas plantas Eu sei o nome comum delas Outras nem tanto Porque são um bocadinho complicadas Mas Não, então vá Continua Mas Eu só é capaz de safar Ok Eu vou tentar fazer isso então Então Vamos fazer esta A Cosmos Astro Sanguineus Ok Cheira a chocolate Verdade ou falso? Cosmos Os Cosmos cheiram a chocolate O Cosmos cheira a chocolate Verdade ou falso? É pá Vou pela lógica Tipo Dizeste uma verdadeira Agora esta Não Começaste por falsa Agora foi verdadeira Falso É pá Eu vou pela lógica De ter lá sanguíneos E o sanguíneos não cheira a chocolate Porque não vou dizer falso Também Estão incorretos Cosmos Astro Sanguineus Cheira Exatamente a chocolate Mas é o quê? É uma planta Uma flor Uma planta que cheira a chocolate É uma flor muito escura Acho que é capaz De ser por isso Que se chama Astro Sanguineus Sanguíneo Ser uma cor assim escura Mas o cheiro É muito parecido Com o nosso chocolate Uma planta bonita Muito Mesmo bizarra Tem um aspecto mesmo bizarro É muito dita Tem mais E mais E mais Mais plantas Este jogo é muito chato O jogo é tramado É tramado este jogo É que É pá Não faço ideia Isto é Só sei ali Então vamos pensar Então vamos fazer Hum Isto está como Está Vamos fazer assim A Sanécio Eregrinos Que eu posso dizer É o quê? Posso dizer Que é uma suculenta Uma suculenta Ok Esta planta foi a primeira A crescer no espaço Foi levada em 1996 Numa nave espacial Durante uma missão Verdade ou falso? Falso Falso Estás tão certo? Quanto isso? Vais trancar? Vou trancar Ok Não sei Não sei qual é que foi a primeira A primeira planta Mas olhando para os filmes De ficção científica Lembro-me de um filme Muito antiguinho Que os gajos levaram para lá Algas E isso também é uma alga Mas não É uma suculenta Não há aqui nenhuma alga Por acaso Via temas Não É pá De ser falso Mas é verdadeiro Só por ser assim Diferente É falso Ops Foi o porquê Não digas Porquê não está ali Não sabes Ah Quer dizer que está ali Está Todas as que estão aqui Estão ali Exceto algumas Estão ali Estão só no final É que vamos ficar A saber qual é que foi A primeira planta A ser levada para o espaço Eu posso-vos dizer Já se quiserem Foi a batata Foi a batata Ele já sabia Ele já sabia Eu ia para a lógica Do Martian Pois Exatamente Que é Solanum tuberosum Solanum tuberosum É a batata A batata foi a primeira planta A ser levada para o espaço Em 96 Que é interessante E que em Marte também cresce Aparentemente No filme No filme No filme Então pronto malta Vamos para a próxima pergunta Bora A próxima pergunta diz A próxima pergunta diz Falso Anda lá Calma Falso Eu digo que isso é falso Porque tu sabes muito bem Que a que come É a bambusa Não é? Não Não é Mas estou-te a ajudar Ou não Podes não estar a ajudar Eu acho que estou certo Mas estou convencido Que estou certo Dizes que é falso? Tu dizes que é falso Eu vou dar uma dica Não digas nada Não, não, não Espera Espera Eu vou dar uma dica aos dois E depois vocês é que decidem Se eu estou a ajudar Ou a atrapalhar Ok? A Dioneia mais muscípula É Venus flytrap É tudo isso Estás com o que é Venus flytrap? É só que elas a ajudar Pronto Sim, não Posso não estar a ajudar Posso estar a ajudar Posso não estar a ajudar Posso estar a fazer duas coisas Não sei o que é Só disso Qual é que é a planta? Mais nada Eu não vou dizer que é falso E sabes por exemplo Vou a justificar assim Não, está bem, está bem Mas Justifica já Não, não Espera Mas dá a tua resposta primeiro Qualquer Tens de trancar a tua resposta Caralho Isto é a ideia falso? Sim Isto é quanto? Está com os dois Estás com os dois? Estás com os dois? Vocês é que contam a pontuação Eu estou só o próprio Sim, vocês que é falso Também vão dizer que é verdade Vamos embora Então As plantas carnívoras comem Elas encurralam os bis para comer Certo Não é para polinizar Mas por ver se mesmo Pode acontecer Mas também Aliás Levam aquele vínculo Ah, mas não as comem peixe Sim, mas há Mas há plantas carnívoras Que atraem o I7 Não é só para comer Também serve Alguns também é para polinizar Sim, e esta aqui E esta aqui Diz mal, diz mal Ok Esta é falsa É falsa O figo É que não é um fruto Totalmente vegan Não pode ser as vespas Porque a vespa entra no figo O figo não é vegan Pensava que era a planta em si É que não O figo não é vegan É, estava a pensar em outras coisas O figo não é vegan Porque tecnicamente Tem lá um animal dentro Que é a vespa Que muitas vezes fica lá presa Digerida por enzimas Da própria flor Quando a poliniza Que é muito interessante Portanto, vegans Estás aí Não podes comer figos E ela própria Tipo as vespas Diz mal, se não é interessante Mas pergunte-nos Pergunte-nos É interessante isso É um bom tema É um bom tema Então vá Mais uma pergunta Bora lá É a última Ou ainda mais Deixa-me ver Uma Deixem-me ver Uma Duas Ainda faltam duas Faltam duas rapidinhas Faltam duas Duas rapidinhas Agora Duas rapidinhas A sanésio eregrinos É uma planta que tem folhas Que parecem pequenos golfinhos A saltar Verdade ou falsa? A sanésis Sanésio eregrinos Não há nenhuma dica Porquê é que é essa planta? É uma planta É uma suculenta Elas disseram Há bocado Que era uma suculenta Ah, é, é Pois é Então uma suculenta tem As folhas São em forma As folhas parecem golfinhos A saltar É verdadeiro Pois É verdadeiro Pois, ok Estou a ver Já foste Já foste É ok Não queres-te falso Ou bem Estava a ver Cátia não estava Que isso é suculentas Diga que é verdadeiro A Cátia é a suculenta Isto é uma suculenta Já tinha dito há bocado Que é uma suculenta Há muitas e há mistura Estou a fazer tudo à solta Isto é muito fácil Ganhar agora Se quiser ganhar Mas depois não é fértil Vá, vora lá Diz que é verdadeiro Fala lá como tu quiseres Diga que é verdadeiro Verdadeiro Sanésio eregrinos É verdade A Sanésio eregrinos É uma É a boeda fofinha Eu tinha ouvido na internet É a minha boeda fofinha É uma suculenta E as folhas parecem mesmo Uns golfinhozinhos Assim Tipo Dois centímetros Assim golfinho Tipo Corpo inteiro Estás a ver Exaltar É a boeda Sim, sim Com a barbatana E o biquinho E a causa Tipo Parece tal e qual O golfinho É mesmo giro Portanto Ai capaz De ser o próximo Um bom presente Para alguém Porque agora As suculenta estão na moda E tal Tem até aqueles terrários Arranja um terrário De golfinhos Porque não Um terrário Aliás De Sanésio Eregrinos Eregrinos Eu deixei aqui Os nomes todos No vídeo Principalmente As listinhas Destas plantas Porque caso vocês Querem vê-las Por vocês mesmos É muito giro Eu gosto de imaginar Que as duas pessoas Estão a ver este show Até aqui Vão chegar a casa Tipo ao seu companheiro Ou companheira E oferecer uns E oferecer uns Sanésio Eregrinos E Sanésio Eregrinos Maltinha Temos mais uma Outra pergunta É a última Última pergunta Então agora É o empatas ou rachas É a tese The moment of truth The moment of the truth E subir para ganhar Ficamos todos Com pontuações Iguais Neste Neste The moment of truth A Cés disse Gol Gol Falso Filostatis Nigra Pode crescer Até 91 cm Por dia Uau Verdadeiro ou falso? Falso Isso aí tipo É canas É o que? Não é uma ajuda? Estou desbloqueado Estou a fazer umas perguntas Vê se há aqui uma ajudinha Uma dica O que é isto? O que é que eu pedi Filostatis Sim Filostatis São canas São canas São canas São canas Vá lá Sabia Por isso é mas a câmera não vem Só para não patarmos isto Até pensava que era Para nos abalgares Ah ok Posso ainda estar certo Pode não estar certo Mas vá Por isso é que deixaste para o fim O que é verdadeiro? É? É que é falso Ok Então A resposta é Ambos Kind of false But not really Então é verdadeiro Vou-te explicar porquê Filostatis negra é bambu negro Bambu negro Bambu de facto pode crescer até 91 centímetros de altura por dia No entanto Não é esta espécie que o faz Oh Então é falso Portanto É falso Boom Chupa Perdi Perdi isto Perdi isto A bambuza vulgaris é que era a resposta mais correta Ok 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 Eu realmente teofar tenho de procurar Qual é que era a espécie específica que cresci até esta altura E não o encontrei O que eles diziam era Família Bambuza geral Algumas filostatis geral Portanto acho que também depende da combinação de espécie Com o clima onde estão inseridos Alguns podem atingir velocidades muito rápidas Outras nem tanto Mas acho que depende da espécie Se é clamping Portanto são aquelas que crescem em tubos Se são aquelas que correm ao comprido Se são aquelas bambus gigantes Ou bambus pequeninos Há muitas variedades Há milhares de espécies de bambu Portanto esta ficou uma quase que incógnita Se vocês tivessem escolhido Bambuza vulgaris Teria sido a mesma questão Porque bambuza vulgaris é só tipo bambu Pode não atingir 91 centímetros por dia Ok malta É isto Ganhou aqui o senhor Pupu E umas almas de balmas para o predador O lobo que perdeu E me levantou o braço onde eu perdi Mas assim de mal Para não me levantar o braço onde eu perdi Eu dei festinhas Vai eu dou festinhas na cabeça Pronto Festinhas na cabeça Já passou Pronto No próximo jogo Quer dizer que vai ser o Pipo a fazer perguntas Neste momento estamos empatados Em termos de pontos Estamos todos assim tipo por igual Quer dizer que agora neste momento Estamos em vantagem Verdadinha Verdadinha Não faz mal Nós fazemos Nós resolvemos esse problema Depois com o desempate Malta Se tu quiseres dar a tua dica para entrar aqui no chapéu sorteador É só iremos ao facebook ou só comentares connosco ou só encontrares-nos na rua e dizeres Olha David eu quero que vocês falem de não sei o que O Pipo olha lá O lobo estariano falem de não sei o que Está bem estranho Exatamente O telefone De telefonar Para os 770 Como é que é? 770 1500 1600 10 euros mais IVA E podem falar connosco É lindo É muito barato Coitado da pessoa que tem esse número E também estamos com um sorteio para um carro Um carro lindíssimo Um carro Que clicando já Podíamos começar a ter esses problemas Um dia Agora o que nós podemos realmente fazer É falar sobre o que tu quiseres As patacas Podemos fazer um giveaway Porque não Um kit de sementes Why not Podemos fazer uma coisa dessas Podemos fazer um pequeno giveaway Olha se tu ouviste até agora Diz-nos Fala connosco Vê se concordas ou não com o giveaway Porque estás aqui já há 30 e tal minutos Epá fosca-se Muito bem Muito bem Então vá malta Vamos testar uma coisa Mesmo agora é sério Se tu estiveres a ouvir até aqui Nós vamos testar alguma coisa Vamos ver como é que isso funciona Pode ser um livro Pode ser sementes Pode ser o que for Já Vais receber Fala connosco Se tu estiveres a ouvir até aqui Comenta aqui embaixo Os comentários vão todos a sorteio E aqueles sorteios Não vai a sorteio Vai a sorteio Ah não Ah Se forem sementes dá para dar Mas até que dá Pera lá Se for centenas de comentários Não sei se temos sementes para dar a toda a gente Vamos fazer assim Há umas cordões ao meu Vamos fazer assim Pelo menos 3 3 pessoas vão receber qualquer coisa E ele está a ter todos Nem que seja um próximo episódio E para a semana Vais receber qualquer coisa Nem que seja um episódio E para a semana Não por isso mesmo Se estives aí Comenta aí embaixo E se estives aqui é porque gostas da gente Obrigado Muito obrigado por isso É sério E nós queremos te agradecer Fala connosco Fala E vais receber alguma coisa de nós Bora lá Então vá Maltinha Vemos para o próximo episódio E não te esqueças de Depois prender a tua caixa de correio Quando descobrimos Qual é que é a tua morada E vamos dar presentinhos Portem-se mal Não sejam apanhados E vemos no próximo episódio E até lá Se vos quiserem ver eles Liberta-te Pod.com Se quiseres ver aqui este gajo Estás sempre a ver Não é? Eu sei Possíveis soluções No Facebook Ou então no Show do Val Também no Facebook Ou no Instagram É bastante sentido Podes encontrar em todo lado Exatamente Nós estamos em todo lado Procura-nos em qualquer lado Ok malta Estamos por aí Portanto Vemos para o próximo episódio Do Trifólio Do Trifólio Muito obrigada Ordinários Se nasce o Trifólio 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 Nasce o Eregrino É o Mirna 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 Filó Estátil Vabusa 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 Dará que está a culpa Ficinale Ficos Crica É o Trifólio 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 Ordinário É o Trifólio 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 Ordinário Vou Saudir É o Trifólio Concerto Ficina Sesse cut Ficina Ficina Ficina